O nome desse orixá Gerardo, foi criado Está escofido na mente Muito além da minha consciência Gerardo, vou cantar pro meu inferno A palavra masculina de um rei Do seu culto candomblé Vou seguir o nome desse orixá Se você ainda não sabe Agora eu vou te revelar Pá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Pá-lá-lá-lá-lá-lá Que arerê, que arô, que arerê, ó TNT Que arerê, do povo, que arerê, da justiça Que arô, me valha, do tempo A nação mais odada, filhada no baraqueto Que tu, que tu, faro lararara 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 Ou se o nome desse orixá Tá gravado na história, eu não posso mencionar Gerardo, olhe e criado Está insubido na mente Pois só linda a minha consciência Gerardo, vou cantar pro meu infé A palavra, uma sinda do rei Do seu culto candomblé Ou se o nome desse orixá Que você ainda não sabe Agora eu vou te revelar Que tu, que tu, faro lararara 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 Que arerê, que arô, que arerê, ó TNT Que adeus, o povo da justiça Que valha, que adeus A taça mais rodada, brilhará para a queto Queto, queto, falararara Queto, queto, falararara Queto, queto, falararara Queto, queto, falararara